Fala pessoal, bem-vindo ao canal Pizzaria Delivery de Sucesso E hoje no vídeo a gente vai ensinar a fazer uma pizza de brigadeiro Utilizando, pessoal, aquela cobertura que nós compramos, tá? E a gente vai testar aqui no vídeo com vocês A gente já fez pizza aqui pra gente comer e experimentar Vamos dar a nossa opinião e vamos mostrar um segredo pra você trabalhar com essa cobertura E com outras coberturas, porque elas são prontas para uso Elas não são forneáveis, que nem a cobertura de chocolate branco, aquela de creme de avelã Que elas podem ir ao forno, essa não pode, ela já está pronta A gente vai mostrar um segredo pra você preparar a sua massa A pré-assar a sua massa pra colocar essa cobertura Bem simples, mas eu acredito que vai ser bem surpreendente pra vocês Pessoal, se vocês querem fazer parte da nossa rede de pizzarias Aqui na descrição do vídeo tem um link pra vocês fazerem a compra agora na pré-venda Por R$199,90 E vocês podem parcelar em até 12 vezes, pessoal, é isso mesmo Aqui na descrição do vídeo Lembrando, também na descrição do vídeo tem um link para o nosso grupo do Telegram E lá vocês tem bastante material gratuito pra vocês fazerem download E dar início na pizzaria delivery de vocês Então é isso, pessoal, agora vamos pro vídeo Pessoal, aqui eu vou mostrar detalhes dessa cobertura E ela também serve como recheio Primeiro, ela é feita com nescau Ela não é feita com chocolate Chocolate é com mais qualidade É com nescau, ou seja, já com açúcar Sobremesa láctea com achocolatada Tá tudo bem claro aqui Pronta para uso Corte a ponta da embalagem Corte a ponta da embalagem e aplique Ideal para rechear e decorar Agora, pessoal, vou mostrar pra vocês Fazendo uma pizza broto de brigadeiro Onde a gente vai utilizar essa cobertura A gente já comeu uma pizza feita com essa cobertura A gente vai dar a nossa opinião Falar pra vocês se vale ou não vale a pena Qual o valor dela? R$ 29,90 Tá? R$ 30,00 Um quilo dessa cobertura Vamos então, que eu vou mostrar uma dica É um segredo que não vai deixar a sua massa ficar seca E você vai poder utilizar essa cobertura Assim como qualquer outra cobertura Que não pode ir ao forno Pessoal, aqui ó A nossa massa de pizza broto, tá? Não tem segredo Eu vou abrir como de costume aqui, ó Vou deixar aquela bordinha alta É uma massa já com o peso certinho Pra gente fazer a nossa pizza broto Como ela é de broto Eu consigo facilmente abrir ela só com as mãos Tirei ela aqui uns minutos antes da nossa geladeira Tá vendo, ó Com facilidade, ó Ela já tá do tamanho ideal pra gente fazer Já colocar na nossa telinha Vou varrer aqui a minha massa Vou colocar na telinha E vou passar o óleo de soja na borda, tá? Pode passar o óleo que não dá sabor Pessoal, aqui ó A minha massa já na telinha Eu vou perfurar ela Lembrando É necessário perfurar super bem a massa Porque ela não vai Nenhuma cobertura, tá? Toma bastante cuidado Pra não perfurar a borda Que a borda precisa ficar bem dourada Bem bonita Tá aqui, pessoal Agora eu vou passar o óleo Passar o óleo aqui na borda Nada de diferente por enquanto Agora sim vem o grande segredo, pessoal Como que eu levo uma massa Sem nenhuma cobertura Pra assar no forno E não queimar em cima, tá, pessoal? Vocês precisam colocar algo em cima dessa massa E aí vem o segredo, pessoal Vocês vão utilizar o papel alumínio pra fazer esse trabalho É muito simples Aqui, ó Como a minha brota Ela tem 25 centímetros de diâmetro Eu vou precisar utilizar um papel alumínio E colocar ele do tamanho de 20 Sempre 5 centímetros menor que a sua pizza Se a sua pizza é de 35 Você vai utilizar um papel de 30 Se a sua pizza é de 30 Você vai utilizar um papel de 25 Como a minha pizza aqui, broto É de 25 Eu vou utilizar um papel, ó De 20 centímetros de diâmetro Tá dando pra olhar aqui, pessoal? Então, ó Eu peguei um pratinho de 20 centímetros de diâmetro O prato de sobremesa tradicional tem 20 centímetros Coloquei aqui, ó Usei ele como molde E assim, ó Um prato grande Um prato de... De... De comida raso Ele tem 30 centímetros de diâmetro Não, acho que ele tem 25 centímetros de diâmetro A 27 Vocês podem utilizar ele pra colocar na pizza média, entendeu? E assim por diante Aqui, ó, pessoal Como a gente vai levar a pizza pro forno? Dessa forma, ó Vocês vão colocar O papel alumínio assim, ó No centro A borda toda pra fora Assim Dessa forma a gente vai levar A pizza pra assar Vou mostrar pra vocês Agora quanto tempo no forno paulistano Ela vai ficar assando, tá? Porque dessa vez a gente vai assar até o final E aqui no centro Eu vou mostrar pra vocês que vai ficar bem clarinho Pessoal, aqui ó Forno a 270 graus Forno paulistano Eu vou colocar agora A minha massa Embaixo Tá vendo, ó Se você quiser Você pode deixar ela Tirar a telinha E colocar direto na pedra Depois Só pra dar uma dourada melhor Mas eu prefiro assim, tá? Porque é uma pizza doce Também não pode, ó A massa já tá bem sequinha E aqui, pessoal Eu vou tirar e mostrar pra vocês Vocês viram que a gente não perde O papel alumínio, tá? Então você pode fazer o molde E deixar na sua pizzaria Pra pizza broto Pra pizza média E pra pizza grande, tá? E agora, pessoal Olha que legal Massa Fica bem branquinha Pizza, ó Vamos mostrar aqui, ó Deixa eu bater o cabo da vassoura Tá vendo, ó Tá bem sequinha E as bordas bem douradas Tá muito bonita E agora eu vou colocar A cobertura Vamos pesar Pra gente ter uma noção De quanta cobertura Vai numa pizza broto De chocolate Aqui, ó Coloquei o potinho Coloquei a tara Pra gente ter uma noção De quanto que tem na bisnaga Vou colocar aqui 958 gramas Então eu vou rechear a pizza E mostrar pra vocês, ó Aqui, ó Fiz um bico bem fino Tá? E a gente vai passar Porque a gente depois Vai colocar granulado, tá? Porque vai ser uma pizza De brigadeiro Com essa cobertura Vocês podem fazer Diversas pizzas Tá bom? Pessoal, aqui, ó Vou começar recheando, ó Aqui, ó Desse jeito, ó Vou passar A cobertura No vai e vem No vai e vem Tá bom? Básico Então, ó Não precisa exagerar É bem simples Sempre, ó Muita gente tem dificuldade Pessoal, ó Você segura aqui, ó Embaixo E aqui, ó Com a mão em cima Você vem apoiando E aí você força Essa parte de baixo Ó Desse jeito, ó Até acabar O que tem embaixo Acabou, pessoal? Você vem, ó Empurra mais Na parte de cima E fecha de novo Na parte de baixo Então, é só isso, ó Lembrando de fechar Todos os buraquinhos Mesmo que vai granulado É importante Vocês fecharem Todos os buracos Pra não ficar feia A pizza de vocês Tá vendo, ó A cobertura Ela tem Uma aparência ótima E eu vou falar Sobre o sabor, tá? Claro que a gente Experimentou uma pizza Com Com essa cobertura E eu vou Compartilhar com vocês A nossa opinião Aqui, pessoal Fechei ela toda Com a cobertura E agora a gente Vai colocar o granulado Antes Quero pesar aqui Com vocês Deixa eu tirar a pizza aqui Tá dando pra ver Aqui, ó Vou colocar a tara E vamos ver Quanto que eu usei Tinha 958 Então, pessoal 958 Agora tem 690 Então, praticamente 700 Pra 958 258 268 268 gramas A gente utilizou Eu vou fazer o cálculo Aqui E passo o valor De quanto de cobertura A gente usou Lembrando Que essa bisnaga Custou 30 reais 29,90 Então foram 268 gramas Dessa cobertura Agora vai o granulado Por cima Pessoal Pessoal, aqui, ó Nosso granulado Tem um pouco Eu tenho que encher Aqui novamente Tá, ó Minha esposa até Etiquetou E a gente E a gente coloca, ó Tem essa tampinha, tá E a gente coloca Aqui na embalagem Pra ir conservando E agora Vou mostrar pra vocês Nem, ó Eu fiz as contas Deu 8,15 8 reais e 15 centavos Só de cobertura Eu vou pesar aqui Quanto que a gente tem De granulado E falo pra vocês Tem 134 gramas, ó E depois é só Vocês virem Colocando o granulado Pessoal, aqui, ó Utilizamos 70 gramas De granulado A pizza ficou ótima Você pode cortar Pra mandar pra casa Do cliente, tá bom A pizza de brigadeiro Se você não quiser cortar Mas o interessante É sempre mandar A pizza cortadinha Pra casa do cliente Pessoal Olha que bonita Que ficou a nossa pizza Essa dica do papel alumínio Vocês podem utilizar Em todas as pizzas Em que vocês vão utilizar Cobertura que não vai Ao forno, tá bom É isso Serve sempre pra pizza doce Por exemplo Pizza de Nutella Você não manda Nutella pro forno Você pode trabalhar Dessa forma, tá Então a gente sempre Cobre a pizza Na hora de mandar Pro forno E depois coloca A cobertura de Nutella Tá bom Porque a gente trabalha Com Nutella mesmo Não com aquela Com aquela cobertura Que tem gosto de avelã Pessoal Agora eu vou dar A opinião nossa Sobre essa cobertura Então pessoal Sobre essa cobertura A gente experimentou Comemos uma pizza É Nestlé Antes que eu fale a opinião Uma dica muito importante Quando vocês forem Postar foto Com esse produto Com a pizza Feita com essa cobertura Lembra É muito interessante Vocês colocarem o símbolo Da Nestlé Na foto Por que? Para as pessoas Saberem que esse produto Foi feito com o produto Da Nestlé De verdade Então coloque lá Pode ser a foto Da Bisnaga Pode Mas é mais interessante Vocês colocarem A foto do símbolo Não gosta tanto Mas a nossa opinião Não é tão diferente assim Tá bom? Da outra Bisnaga Que a gente trabalha De brigadeiro Que não é forneável E tem o brigadeiro Forneável Também daquela marca Então pessoal Não imagine que é o máximo É saborosa É saborosa Se vocês quiserem Vocês mesmos Podem fazer Essa cobertura em casa Utilizando Chocolate mesmo O leite condensado E para ter duração mais Vai um produto Nessa cobertura Se vocês quiserem Depois eu posso até fazer Um vídeo ensinando E vocês podem armazenar Fora da geladeira Ela tem uma certa duração É bem menos Que essas coberturas Industrializadas E vocês podem Colocar em saco De confeitar Tá bom? Que nem essa Bisnaga Pessoal é isso Esperamos muito Que vocês tenham gostado Se gostaram Deixem um like Se inscrevam no canal Lembrando Querem fazer parte Da nossa rede De pizzarias Na descrição do vídeo O link Para vocês Fazerem a compra Por R$199,90 Pessoal é isso E até o próximo vídeo